O vereador da rede, Lucas Arruda, enviou um anteprojeto para o executivo para beneficiar o acompanhante do cadeirante no transporte público. Até então, somente o deficiente físico tem gratuidade. A ideia é de expandir o benefício para o seu acompanhante. Isso é um anteprojeto, então está sendo encaminhado para o executivo. Eu já havia feito um requerimento. A Secretaria de Promoção Social pediu 60 dias para fazer um levantamento de quantas dessas pessoas que utilizam o transporte necessitariam desse acompanhante. E agora a Secretaria já disse que tem esse levantamento pronto. Então a gente está fazendo um anteprojeto para que possa aprofundar esse estudo e de repente viabilizar esse projeto que é tão importante para as pessoas com deficiência. Joaquim da Farmácia está preocupado com os atendimentos no baldeário Dr. Martinho Mourão, na Praça Dom Pedro II, que atende turistas e moradores da cidade. Estou fazendo esse requerimento pedindo informação se vai fazer essa reforma, se continua atendendo pelo SUS, se ainda o 50% de desconto para os moradores de postos de calda está em vigor, quando será o início dessa reforma, qual o termo dessa reforma, se a própria prefeitura vai fazer a reforma, se vai contratar ou se vai solicitar essa reforma. Então é isso que pediu informação para a gente passar à população que nos procura. Já Paulo Tadeu questionou a não renovação do contrato da Secretaria de Esportes com a Liga Pós-Caldense de Futebol. Na verdade, o Executivo fez um contrato com uma outra empresa no valor maior do que o anterior realizado com a Liga. Eu entendo que é desnecessário, ficou mais caro e nós queremos entender qual é a razão. Até porque há informações, e eu peço esse esclarecimento, de que empresas particulares participaram dessa disputa para organizar esse campeonato. Então quem venceu foi a Associação de Arbitos, cujo presidente é o mesmo presidente da Liga. E entendo que houve aí um equívoco da parte do Executivo, que não se justifica de maneira nenhuma, tendo em vista que este tipo de contrato é previsto legalmente e poderia ter dado continuidade.